Olá, gente, boa noite. Já são 18 horas, né? Boa noite. A gente vai ter uma live hoje com o Nicolas Waba, que teve um acidente, ele vai contar a história dele e teve a fazia, tá? Vou só esperar ele entrar e aproveitando, porque como eu vou conferir esse vídeo pro YouTube, quem não é assinante ainda do canal, por favor, se inscreva, acione os sininhos, compartilhe, dá um ok se gostou do vídeo. O mês de conscientização da fazia, e a fazia é uma sequela cerebral, tanto de AVC quanto de danos cerebrados em geral. Então, hoje a gente precisa conscientizar, e eu provavelmente vou ter mais que, apesar de ter acabado, parece que hoje é o dia oficial, o Nicolas vai falar pra gente. É o dia oficial, assim, dia 30, né? Então, vamos lá. Oi, Paulo, oi, Neide, tudo bem? Estamos aguardando o Nicolas entrar. Oi, Nicolas, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? A gente tava se conhecendo um tempão, né? É. Aí, férias, pandemia, a vida, né? Atrapalhou tudo, né? Atrapalhou tudo, mas a gente se conhece virtualmente, pelo menos, né? Pelo menos, depois a gente se conhece ao vivo. É melhor, né? Não, e eu fui na peça do Ser em Cena, no dezembro do ano retrasado. Mas eu fui convidada pelo Fernando Falck, sabe? Aham, você foi o Silêncio Molecular Dinossauro? É isso, lá no Bixiga. No Bixiga, é. E aí, eu tinha duas apresentações, eu fui, mas a gente tava uma loucura, né? Muita gente, não deu nem pra conversar muito. Lógico. Mas, dos contos de você, porque assim, você é conhecidíssimo, todo mundo fala, você fala com o Nicolas e tal, Mas, assim, nessa coisa de AVC, eu acabei tendo meus próprios problemas e acabei não me aprofundando muito. Aí, como a gente ia começar hoje, eu falei assim, eu acho que nada como a gente começar uma folha em branco do início, né? Ah, lógico. Então, conta pra gente o que aconteceu com você. Então, eu era jogador de basquete, era, jogava basquete. O último dia de, 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 que eu fiz a última prova do segundo colegial, eu fui pegar carona com um ex-companheiro meu no time de basquete, e ele começou a tirar racha com o amigo dele na rua Gabriel Monteiro da Silva. E aí, a gente falou, para, para, não, fica tranquilo, fica tranquilo. Foi ultrapassar um carro meio lento na curva, foi na contramão. E veio um trolebo. Ele virou à direita e o trolebo estava atrás dele e bateu em mim. Eu acordei na hora e um amigo meu estava do meu lado. O meu amigo levou ponto na cabeça, mas eu acordei. O meu técnico estava quatro, cinco carros atrás, parou o carro, me pegou, me levou correndo para o hospital no Emílio Ribas. Estava muito lotado e não era tão bom. Aí, meu pai e minha mãe foram correndo e me levaram para o Einstein. Eu fiquei doze dias em coma, dois meses no hospital. Quando eu falei do hospital, quando eu saí do hospital, não falava absolutamente nada, apesar de entender tudo, mas não conseguia falar nada, não conseguia me locomover muito bem e foi muito complicado para mim. Eu tinha traqueostomia também, tive que operar traqueia, tudo, mas todo dia, na minha recuperação, eu tinha que fazer. Fona audiologia, fisioterapia e psicomotricidade com o meu técnico, com o Celso Lemos. Inclusive, ele está fazendo psicomotricidade na cena em cena também, que é muito legal. Mas a gente tem quantos anos, Nicolás? Dezesseis anos. O mesmo dia que eu fiz a última prova de segundo colegial. Fiquei tão contente que eu passei por terceiro colegial. Estou brincando. Quer dizer, pelo menos eu terminei o segundo colegial. Passou do colegial, né? Mas foi isso. Você, quando acordou do acidente, qual foi a sua sensação? Você lembra disso? Eu não lembro absolutamente nada do hospital, ainda bem. Porque todo mundo fala que lembro do hospital, não lembro nada, nem quando estava em coma, nem quando saí de coma. Só me lembro do dia em que meu pai e minha mãe pegaram do Einstein e eu fui para o carro com tracostomia, sem falar direito e sem entender o que tinha acontecido comigo. Eles contaram para mim que eu tinha tido um acidente, tudo aí eu lembrei. Mas, na verdade, o dia do acidente, eu não lembro nem das duas últimas provas que eu fiz no segundo colegial. E aí você acordou, você tentou se comunicar e nada. E aquele impacto, né? Não saia absolutamente nada. Eu contava que eu sabia que eu conseguia falar, mas entendendo tudo. E minha mãe mostrava assim, por exemplo. Ela tinha uns negócios. Mala. Eu sabia que é mala, que é lama, mas não conseguia falar, não conseguia escrever, não conseguia fazer nada na minha vida. E é muito desesperador saber entender e não saber se comunicar, não se expressar. Mas você ficou com a parte do seu corpo paralisada ou foi? Como foi isso? Não, não foi um pouquinho paralisada. O braço direito não mexia direito, mas mexia, mas não muito bem. Eu tive que fazer muita fisioterapia para voltar a mexer o braço direito. E o braço esquerdo também não conseguia fazer a volta. E agora que eu comecei a fazer pilates, eu consegui dar a volta. É muito interessante, tá vendo? É muito interessante. Deixa eu te perguntar, com quantos anos você está agora? 48. Então, já é uma experiência, quer dizer, animador. Porque as outras pessoas que, às vezes, falam assim, ah, já está muito tempo, eu não vou fazer mais nada. Não, você ainda tem ganhos hoje. Tem que se esforçar para fazer as coisas. E o processo de falar demorou, como foi? Assim, primeiro, qual é o prognóstico? O que os médicos falaram para os seus pais, assim, sobre o acidente? Os médicos falavam, olha, não sei se ele vai conseguir melhorar ou não. Porque, na época, não tinha como dizer que o cara ia conseguir ou não. Agora tem um negócio que ele pode... Ah, hoje falam mais um pouquinho, mas não é... Tem a neuroplasticidade. É, mas... Eles falaram, não sei, mas meu pai e minha mãe foram fortes. Eles falaram, não, ele vai conseguir. E uma coisa que me ajudou muito, que é uma coisa muito engraçada. Eu, na oitava série, agora é nono ano, na minha época, era a oitava série, tinha que decidir o que você ia fazer no último ano da Escola Veracruz, que não tinha colegial. E eu fiquei em dúvida que eu toco piano, eu fiquei em dúvida entre fazer musicalização ou fazer teatro. Eu falei, não, vamos fazer teatro. E fiz uma peça na oitava série. E a gente continuou com o grupo no primeiro e no segundo colegial. Dando que tinha uma peça que eu ia apresentar no segundo colegial, que era logo no dia 30 de novembro, ou 2 de dezembro, eu não pude apresentar por causa do acidente. Mas, na minha recuperação, eu fazia fonodiologia para recuperar fisioterapia, psicomotricidade, mas o que me ajudou muito também na recuperação foi fazer teatro. Entrei num teatro amador chamado Atíria, que é de um grande, agora é um amigo meu chamado Hélio Braga, que era o dono do Atíria e diretor da peça. E ele tinha uma peça que ele apresentava chamada Marinho Marinheiro. E eu, na época, eu falava com dificuldade, parecendo ser um bêbado. A pessoa que não beber absolutamente nada de álcool. As pessoas encontravam e falavam mais um bêbado aí. Eu amei um bêbado. Ele falou, pronto, ele pode entrar na peça Marinho Marinheiro, ele pode ser o Gilson Marinheiro. O bêbado. Pronto, já tem o papel para mim. Entendi. E o pessoal, pô, esse ator é muito bom, ele fala muito bem. Ele faz perfeitamente, né? Mal sabia eles. Mal sabia eles. Isso foi quanto tempo depois do acidente? Foi um ano e meio depois do acidente. Aí você já se aventurou no teatro e foi fazer a peça. E foi fácil. E eu, ao entrar, fui chamada para a peça. Eu aceitei muito legal. E uma coisa muito interessante foi o seguinte. Que a cada ano tinha peças que eu apresentava junto com um grupo. E tinha peças que a gente apresentava em outros lugares e tal. Eu fiz a peça Pluf de Fantasminha, que era um do Fantasma. Numa outra eu tocava teclado, tudo. E no decorrer dos anos, depois de uns sete anos, ele virou e falou, agora você está na... Como você está bem, eu acho que você pode ser o Cleonte da peça Burguês Fidalgo. Não sei se você conhece, do Molière. Que ele tira a peça do Molière. Eu conheço, não vou insistir. E ele falou, você é o Cleonte que está apaixonado pela fila do Burguês, tudo, mas ele não é burguês, mas ele vai e... Conquista ela fingindo que ele é príncipe da Arábia, sei lá o que, ele cabe com você com ela. O engraçado foi o seguinte, o Hélio me deu esse papel. Eu falei, nossa, vou fazer esse papel muito bem. Eu chego na casa, começo a ver tudo que eu ia falar. Falei, meu, como eu vou decorar isso, meu? Ele entregou isso. Em agosto, a gente apresentava em novembro, dezembro. Eu falei, entreguei na semana seguinte. Falei, Hélio, muito obrigado por me dar esse papel, mas eu não vou ser capaz de decorar. Ele falou, tem duas coisas que tem que se cortar. Uma, você vai decorar, e duas, você vai ficar surpresa ao apresentar. E eu decorei e fiquei surpresa ao apresentar essa parte. Você já estava menos bêbado ou já estava... Como que você estava? Estava menos bêbado. Foi uns cinco anos depois do meu acidente. Entendi. E aí, assim, em que momento surge o ser em cena? Para você, assim, como que é o projeto? Conta para mim. Então, o projeto do ser em cena foi interessante. Em 2011... Eu e você bebendo água, eu vou pegar uma água também. Fica inveja. Inveja, né? A Fernanda Papaterra foi em 2001. Ela foi num congresso lá em Montreal, no Canadá. No último dia, depois de terminar o congresso, teve uma peste de pessoas afastas lá no Canadá. Ela virou e falou, pô, por que a gente não monta um grupo lá em São Paulo? Aí, ela me chamou e chamou uma outra pessoa para montar a cena em cena. A gente montou. Aí, a gente estava toda animada. O primeiro dia de ensaio, tudo. Ela tinha bolado o negócio de fono, de teatro, junto com outro cara e tal. Quando chega, chegou uma pessoa. Mas eu falei, pera um pouco. Uma pessoa não é ninguém. Uma pessoa é uma pessoa. Então, vamos continuar. A gente fez essa primeira peça. Reconstruindo a palavra, tinha oito atores e atrizes. Tudo afásico? Todos afásicos e tinha sete afásicos e tinha uma pessoa que tinha síndrome de Down. Que ele entrou no grupo, porque a gente... Que ele tinha dificuldade também, mas pode entrar no grupo e ele entrou. Na verdade, a ser em cena trabalha só com pessoas afásicos. Entendi. E aí, foi muito legal. A gente apresentou essa peça dois anos depois da abertura. A gente abriu em agosto de 2002. A gente apresentou, em 2004, a primeira apresentação, Reconstruindo a Palavra. E começou a entrar em jornal, TV e começou a crescer. A gente falou, pera um pouco. Não dá pra ser só um grupo de quarta-feira de manhã. A gente abriu o grupo de sexta-feira de manhã também. Que a gente deu... Eles deram os nomes. Depois eu vou falar. E encheu o de quarta-feira de manhã e o sexta-feira de manhã. A gente falou, vamos abrir outro grupo na quarta-feira de tarde. Então, a gente tem três grupos de teatro com quase 75 pessoas atuando. Caramba! Muito legal. Eu vi a peça. Fiquei super emocionada. Mas aí eu vi que tinha pessoas que tinham AVC também, que tinham dificuldade motora. Mas a maior parte eram pessoas afásicas também. Mas esse grupo, ele continua até hoje? Como que tem sido esse processo nesses últimos anos? Então, os grupos continuam. Aqui, a Asperincena é uma coisa que a gente vira e fala, olha, eu só vou sair da Asperincena quando eu morrer. E falaram que eu vou morrer com 96 anos. Então, ainda tem mais... Tem bastante. Tem 48 anos ainda da Asperincena. E como está sendo essa pandemia? Então, a pandemia a gente resolveu dar aula online para eles. Porque não dá para ter aula. Porque os afásicos são as pessoas querendo o número 5. Número que tem muitos problemas, tudo. Então, eles não podem nos ensaios. Mas as coisas estão muito legais lá, que a gente está dando um exercício para eles. Eles estão fazendo, eles estão filmando. Eles são muito legais para os grupos. E como você vê, você que é uma das pessoas que eu conheço, que tem mais tempo de afasia, você se considera um ex-afásico? Eu me considero um ex-afásico. Porque eu consigo falar, consigo fazer tudo. Quer dizer, eu acho que afasia é uma coisa antiga para mim. É engraçado você falar um ex-afásico. É, porque assim, você está na causa ainda, né? Você continua na causa. E é um exemplo. Então, tem várias pessoas que estão entrando aqui, que não falam ainda, que tiveram acidente recente, o AVC. e que são muito jovens, e que têm muito receio, muito medo de que não vão voltar. Como é, como você vê esses alunos, o pessoal do Serenciano, a evolução deles no teatro? Então, o que eu falo para eles? Eu mostro para eles, eu falo assim, olha, eu, quando eu saí do hospital, eu não falava absolutamente nada. Eu fui operar traqueia, fui operar em... Meu pai quis que eu operasse em Boston, sei lá o quê. Vamos operar em Boston, sei lá o quê. Fomos até Boston operar com um médico que tinha inventado, chama Grilo, não lembro sobre o nome. Bom, era um médico, tal, que tinha inventado a operação da traqueia. Me operou, tal, e eu voltei. Mas eu não falava quase nada. E eu me sentia muito complicado, porque eu entendia tudo. Eu não conseguia falar. Me dava uma raiva. Mas eu falei, não, eu vou conseguir. Foi muito exercício e eu nunca queria parar. E os afásicos olham para mim, eu falo para eles, olha, vocês não acreditam que eu não falava nada. Demorou muitos anos até voltar a falar. E foi um empenho, atrás de empenho. Se vocês não têm empenho, lógico que vocês não vão conseguir melhorar. Mas vocês têm o empenho, eu tenho o ânimo de acordar todo dia. Por exemplo, eu era uma pessoa que eu ia na escola, logo depois do meu acidente, eu ia na escola com tracotomia, tudo ia no Oswald de Andrade, no terceiro colegial de Brincadeira, porque, na verdade, eu não fazia a prova, não conseguia escrever, não conseguia fazer quase nada. Mas eu tinha teatro, tinha fisioterapia, tinha fonoaudiologia e tinha psicomotricidade todo dia. Eu sei que é uma coisa complicada para eles, porque tem pessoas que não têm o dinheiro para conseguir fazer, que é uma coisa que também é horrível, porque o Brasil é uma porcaria, que é um país... Nem me fala. Então, mas eu ia direto nas coisas, e eu dou ânimo para o pessoal. E tem muita gente que vai no teatro, tem gente que vai na quarta-feira no teatro, na terça-feira, das duas às três, eu dou dança, dançabilidade, habilidade de dança, que qualquer um mesmo se mexer o braço, se mexer uma parte, pode dançar com isso. Tem psicomotricidade, na terça-feira, das três às quatro. E na sexta-feira, das duas às quatro, tem o coral, a musicalização. E tem a gente que vai terça, quarta e sexta, na sede em cena. Se a gente abrisse quinta e segunda, iria todo dia na sede em cena. Tipo a segunda casa, né? A segunda casa. Eu entendo, Nicolas, que... Tanto que a gente está tentando se encontrar para fazer alguma parceria para a associação que eu montei em São Paulo, do ABC. Porque, assim, para mim, as terapias alternativas, elas são muito mais eficazes. Não que não tenha que fazer a fonoaudiologia, não, tem que fazer. Existem técnicas. Mas o teatro, a música, a arte, ela dá um prazer em fazer. É uma coisa divertida. E os neurônios só se reconectam com coisas que dêem prazer. É essa a impressão que eu tenho, entendeu? Então, a dança é uma coisa que dá prazer. Então, muita gente fala, não, eu só posso dançar quando eu ficar bom. Cara, talvez... Não, todo mundo pode dançar de qualquer jeito. Exatamente. Talvez você vai ficar bom se você dançar, né? É inverso o negócio. Aliás, eu queria saber, o que é ok? Todas as pessoas têm um problema. Até a pessoa que se acha normal tem problema também. Toda a pessoa. É, exatamente. Então, as pessoas... Essa semana eu tenho um grupo de WhatsApp de suporte, né? As pessoas que tiveram ABC. Aí uma moça falou assim... Ela tem ABC já há dois anos e oito meses. Ela é de Manaus. Ela falou, quem já sai de casa sozinha? Aí eu falei que eu saía e tal. Ela falou assim... Eu tenho vergonha. Aí eu saí esses dias até a porta. Quando chegou lá, tinha uns três rapazes ficaram olhando pra mim. Aí eu voltei pra casa de vergonha. As pessoas têm vergonha. Então, mas... Tem vergonha. Principalmente o público feminino, sabe? Tem vergonha do corpo. É difícil mesmo. Não sei se você imagina. Não, essa coisa é difícil. Mas, por exemplo... É uma coisa engraçada, por exemplo. A gente tinha um ensaio que a gente teve no Sesc Vila Nova, que é Consolação, né? Mas é Vila Nova. E a gente se encontrava às oito e quarenta pra tomar um café antes do ensaio, cada nove horas. E eu perguntava... Por dez pessoas, eu tinha falado... Por favor, você me dê dez cafés. O cara tinha uns cafés para as pessoas. No decorrer dos anos, o cara... Não, deixa que eu vou falar. Ele ia falar... Por favor, me fez um café. Qual que é o problema, meu? Não tem problema. É que tem muita... Aqui em São Paulo, se se fala devagar, é como se fosse uma pessoa inteligente. Fosse retardado. Como se fosse retardado. Não é retardado. É, é. Não, mas eu estava contando esses dias para uma menina que está assistindo aqui, a Mila, lá de Minas, que eu fui... Eu estou no Rio atualmente, mas eu fico entre Rio e São Paulo. Eu viajo muito de ônibus. Só que eu não consigo ir andando a rodoviária inteira do Tiatê. Então, eu peço a ajuda no metrô. Aí, vai o moço de cadeira de rodas e me leva até o guichê de deficiente. E eu peço o ticket para vir para o Rio. Lógico. Aí, a menina fala com o cara. Não fala comigo. Aí, eu falo... Fala comigo. Então, assim... Eu imagino para quem tem a fazia. Muita gente que não sai mesmo porque tem medo de pedir um café. Medo de não ser entendido, né? De pegar um ônibus e alguém começar a falar e não conseguir... E aí, não sei se você sabe, mas no caso da pessoa que tem VVC, o nervoso provoca mais o paralisamento dos membros, entendeu? Então, assim... Se a pessoa fica nervosa, o braço vem aqui em cima. Entendeu? Então, a coisa fica pior, né? Não dá nem para só ficar mudo. É, assim... O nervoso provoca isso. Então, eu acho que o teatro é uma coisa magnífica para soltar. Porque você tem que se expor. E você vê pessoas iguais a você. Exato. Agora, na época... Mas na hora que você começou, não tinha tantas pessoas iguais a você. Mas é uma coisa engraçada. Agora que a gente está com muita... Que começou a crescer através do nosso trabalho, que é o único no Brasil ser em cena. E um trabalho muito legal que a gente faz as coisas através do que cada um consegue fazer. Entrou agora... Há quatro anos entrou uma outra diretora junto comigo de teatro chamada Elisa Bandi, que ela conhece muito. Ela sabe trabalhar com os afásicos junto comigo. A gente faz uma peça através do que cada um consegue fazer. E uma coisa interessante. Há quatro anos atrás, a gente ia fazer uma peça que é do outro lado do oceano. E eu não sabia o nome da peça. E eu sou grande amigo do Luiz Bueno. Não sei se você já ouviu o Luiz Bueno, que é do do oceano. É ele, de São Paulo, e o Fernando Melo, que é de Alagoas. Eles tocam o violão. São maravilhosos. Estão a 42 anos. E nesse tempo eu virei e falei, olha, eu quero fazer uma peça sobre sonhos, imaginações. Ele falou, espera um pouquinho. O que você achava do outro lado do oceano? Falei, nossa, que lindo. Então, essa é uma música que eu fiz que ganhou o prêmio de melhor música instrumental. Pode usar as músicas na peça e pode usar essas músicas. Vai ser maravilhoso. E foi muito legal essa peça que a gente fez. Que legal, Nicolas. E o Ser em Cena sobrevive do quê? Como que é? Você tem algum apoio? A gente tem apoio, mas estamos num momento mais cruel agora, crítico. Por quê? Com a Covid-19, todo mundo está dando dinheiro para a Covid-19. Mas nós temos pacientes que tiveram Covid-19. mas a gente conseguiu um pouco de dinheiro do Banco do Itaú Saúde e da Farmacêutica Libes. Ah, que legal. O quanto a gente irá ganhar daria para sobreviver esse ano. Ano que vem já estamos atrás de outros parceiros, mas esses dois resolveram diminuir o valor. Então, nós estamos no sufoco. Eu não imagino. Com metade do valor que a gente precisava do ano inteiro. Então, a gente vai ter... Você conhece o Hugo Pozzolo do Parlar Patões? Conheço. Ele é grande amigo. Ele é secretário da Prefeitura de Cultura, né? Eu sou amiga dele. Eu era envolvida com teatro antes, porque eu tinha um namorado do Comune, da Consolação. Então, eu conheço bastante gente. É perto do Parlar Patões, que fica lá na... É, perto da Roosevelt. E, assim, todos eles estão sofrendo muito, né? Nessa fase, né? Porque não tem verba para... Não tem verba. Para ajudar. E, assim, os artigos... Hoje, parece que aprovou uma lei para liberar o dinheiro para espaços. Você consegue entrar nessa lei do espaço? Então, a gente vai ver se a gente consegue entrar nessa lei do espaço, porque a gente está num momento complicado mesmo. É, porque tem que sobreviver nesse momento. Nesse momento, a gente tem que só sobreviver, né? Para poder dar continuidade aos trabalhos. O negócio que a gente conseguiu, que é uma coisa que eu fico muito contente, que desde 2005, quando começou a ampliar, tinha muita gente, não dava para ensaiar no SESC, não dava para ensaiar no consultório da Fernanda, porque tinha outras fonos, não dava. E um monte de gente no consultório, no quarto, no lugar que ela tem, depois não cabia. É tipo, o que a gente vai fazer da nossa vida? E a gente recebeu a 20th Century Fox, liberou para a gente a casa que eles têm lá na Água Branca, na Doutor Costa Junior 230. Eles viraram e falaram, olha, aqui tem um, vamos assinar um negócio, podem trabalhar aqui 20 anos, tranquilo, aqui. Mas a Fox acabou sendo vendida para a Disney. E eu falei, e agora? E agora, José? E agora, José? Eu chamei alguns da Disney para ver a peça, virou a peça, bastante gente estava olhando pela casa, tudo. A gente teve a sorte que a casa foi tombada, que quem fez a casa foi Vila Novas Artigas, e foi tombada. Ou seja, não pode fazer absolutamente nada na casa, nem construir um prédio. E aí, eles vieram e falaram da Disney, a gente viu a peça, acho que a gente vai liberar para vocês para o resto da vida de vocês, é na sede. Ah, que bábaro! Então, você tem uma sede, então, é isso? É uma sede que é para a gente, para o resto de nossas vidas. E o mais engraçado era o lugar que o meu pai trabalhava antes. Mentira! Nossa, sério? Sério. Você vê? A sua vida é engraçada, né? A gente normalmente se reúne, no lugar que a gente se reúne, antes de ensaiar, onde era o lugar que ele trabalhava, no escritório dele, que era lá. Então, foi uma coisa muito legal. Muito bom. Bem, pelo menos você tem um espaço, não é alugar, porque, assim, o Marim, que está do Comune lá, ele paga, acho que, oito mil reais de aluguel. Ah, ele não dá, né? Já era difícil antes, porque ele também é um teatro comunitário. Então, assim, faz muito trabalho para as favelas, etc. Então, ele já estava com dificuldade, agora ele está com dificuldade em dobro, né? É. A classe artística é muito difícil. Só que, assim, o seu não é só a classe artística, né? Você tem um trabalho de saúde agregado. Saúde agregada, exatamente. E você consegue algum apoio em relação a isso, assim, Secretaria da Saúde? Então, a gente está atrás da Secretaria da Saúde, a gente está atrás de tudo, porque para sobreviver, para ficar tranquila, porque as coisas estão muito complicadas. Eu acho que a gente tem que se unir, né? Em algum momento, a gente vai ter que se encontrar e tem que se unir, porque a gente é a voz da sociedade e os mais interessados, né? Em defender a causa. Agora, me fala sobre, assim, só para eu entender, porque, assim, eu, como não tive a fazia, eu acabei negligenciando um pouco o assunto. Eu sei que é uma sequela do AVC, mas, graças a Deus, não consigo. Eu, muito pelo contrário, você vê que eu falo pra caramba. Então, tem uma pessoa que está no nosso grupo, que ela também... Ela teve AVC, mas não teve o problema da fala. Não foi no cérebro esquerdo, que é normalmente... É, é da chuva. Mas aí você aceitou ela no seu grupo? Você falou que era... A gente aceitou porque ela anda com dificuldade. Tem um pouquinho de dificuldade de compreensão, sei lá o que. Ela conseguiu melhorar muito. Tanto que ela escreveu livros e conseguiu e continua no grupo. Mas o grupo, a gente vira e fala. A nossa norma, número um, é a seguinte. Tem que entrar com 18 anos. E tem que sair... A gente decide sair com 180 anos, porque depois de 180 anos... É muito, muito chato. Com 181 anos, não dá pra... E a pessoa ficar rabuninha, né? A gente deixa. Então, mas... Desses grupos todos que tem, passou por você, você viu a evolução de algumas pessoas? É emocionante esse processo. A primeira peça que a gente fez, que era reconstruindo a palavra, tinha uma cena... Eu também entrava como ator. A primeira, eu falava como eu conseguia melhorar no primeiro ato, no primeiro esquete. O segundo esquete, uma que eu tinha que bolar, tudo mandando em cara amareta. Chega uma fase que ninguém fala com ele. Ah, vou ter força. Vai pro fundo. E eu ponho o nariz de palhaço e saio. O terceiro esquete era o que a Fernanda fez, de Ogral, que a gente fala palavras, conta as palavras, tudo. E o quarto esquete era um esquete que a Fernanda tinha feito, que era a conversa do bar. Uma fase conta pro outro que um cara quis virar monge trapista. Ih, lá vem ele de novo contar essa piada. Já conhece essa piada ou não? Não. Um cara queria virar monge trapista, tudo bem. Você pode virar monge trapista, mas aqui tem uma regra. Você tem cinco anos em que eu não posso dizer nada. A cada cinco anos, eu te dou cinco palavras pra dizer. Tudo bem? Tudo bem. Esperou cinco anos o monge. pode dizer suas palavras. Ele falou, a cama é muito dura. Foi uma reclamação, hein? O diretor... O monge, pode dizer suas palavras. a comida é muito fria. O monge, não dá. Cinco anos se passaram, o monge, pode dizer suas palavras. Ele falou, não aguento mais, eu desisto. O monge, pô, a gente que entra aqui, você não para de reclamar. Imagina o cara virar 15 anos. Pô, é isso aí, dificuldade. E teve essa cena e estava o Sérgio, que continua no grupo, e ele está falando, ele fala, ih, me deu uma fazia. O público riu, achando que tinha escrito isso. Tinha barato. Foi um travamento. ele não me escutou, mas conseguiu terminar. Ou seja, a vida é assim, tem que continuar do jeito que tem que... é isso aí. Mas na época que você teve esse tema, por exemplo, eu nem sei quanto tempo faz que tem um mês de conscientização da fazia. Então, a gente conseguiu abrir o municipal foi há um ano que a gente conseguiu abrir, no dia 30, que é hoje, 30 de junho. Então, hoje é um dia bem especial para a fazia. Bem especial. E no dia 30 de junho, que a gente teve a apresentação no Top Center, na entrada do Top Center, lá na Paulista, que teve o canto do grupo dos afásicos cantando. A gente fala, pô, como afásico era contra que cantar tudo? Pô, o que é isso? Treinou bastante, né? Ninguém contou. É que nem aquela piada, assim, todo mundo vê os tomos que eu levo, ninguém vê a espinha que eu bebo, né? Cada um sabe o que passa. Pode chegar nesse ponto. Mas, essa conquista de conscientização, porque assim, eu, como uma pessoa que teve a ver um abecista, eu sinto dificuldade de mostrar que eu sou deficiente, às vezes, né? Porque paradinho eu sou normal, né? Aí, quando eu levanto, a coisa fica meio diferente, mas as pessoas não sabem o que é. Eu chamo o bando dos fortinhos, né? e a gente tem que levar na esportiva e tem que explicar um milhão de vezes. Eu imagino que pra uma fase que deve ser muito difícil explicar. Eu já falei, se eu fosse a fase que eu ia fazer uns cartãozinhos, olha, o que a fazia, topa. Porque assim, eu não teria paciência, eu sou uma pessoa sem paciência. eu ando de Uber e aí eu entro e a pessoa fala, você sofreu um acidente? Eu falei, não, eu sofri um AVC, aliás, cinco. Como assim? Aí eu tenho que contar a história, mas você tinha algum problema? Aí você tem que contar tudo isso. Imagina pra quem não pode falar. Aí eu paro e falo assim, cara, pra quem não pode falar deve ser uma agonia muito grande. Eu tinha essa dificuldade que eu não conseguia falar, mas esse que eu problei, entendia tudo, compreendia tudo. Tinha dificuldade de escrever, de entender, entendia, mas não conseguia falar, não conseguia. Mas me dava uma raiva, porque eu entendia, eu queria fazer as coisas e não saía absolutamente nada. Nada. Eu podia falar, porra, e agora? Quando que foi que você se considerou 100% assim? Depois de quanto tempo você escreveu, leia? Demorou um pouco, mas eu, eu, foi o seguinte, eu fiz, eu fui no terceiro colegial no ano 15, 39, aí eu tentei em 90 e vi que era meio difícil. Aí eu resolvi que não ia dar pra fazer no Osa de Andrade. E aí, o meu tio teve uma ideia de eu entrar no Indac. Mas eu ia entrar no Indac desde o primeiro colegial e depois fazer o segundo, que eu já tinha passado, e fazer o terceiro em supletivo. Eu consegui fazer o terceiro e consegui terminar. Eu não sabia o que ia fazer da minha vida, então, o que você vai fazer? Vocacional, que sempre as mulheres acertam na hora. A mulher olhou pra mim e falou, você tem cara de administrador de empresas. Eu falo, nossa! Entrei em administração de empresas na Unip. Fiz o primeiro ano todo contente. Segundo ano eu começava a encher, mas eu falei, não, vamos lá. Terceiro ano eu começava a aula, eu falava, não, não, vai ser isso. É muito chato, né? Eu fiz administração, eu fiz na FEI, é chato. Aí mudei pra propaganda e marketing. Não, você, propaganda e marketing. Fiz um ano também no GOSPEI. Tentei trabalhar com um monte de coisa, nada me atraiu. Eu falei, cara, o que vai ser da minha vida, cara? Meu amor! O que que... Aí, eu e minha mãe estavam usando o computador e a gente conheceu um maestro chamado Sigfried Aguilar Trinidade. É um mexicano que dá no México em Guanajuato, que é 24 horas de ônibus do México pra lá, pra montanha, ou ele dá aula em Nova Iorque. A pequena diferença é o dinheiro que ele cobre em Nova Iorque e em Guanajuato. Eu fui duas vezes ter aula de teatro lá e quando eu voltei de lá, eu abri um grupo junto com a Carla Dutti, uma peça infantil que a gente apresentava pra todas as crianças. Inclusive, a gente apresentou pra filha do Faustão. A gente apresentou e deu um negócio que eu fiquei surpreso, porque tava a filha do Faustão, a filha da Cipa Popovic, mas três pessoas, ninguém mais. Você vê como ela é. Pois é. Isso não é um problema do dia fazer, é um problema do grupo de teatro. Minha sócia é atriz, é a Vanessa Goulart, e a gente já produziu algumas peças e, assim, é dia que tem três pessoas pra assistir e você tem que fazer a peça, né? Tem que fazer, lógico. Ele fez tudo, lógico. E ele já deu dinheiro, nem nada. O cara nem enviou a peça, nem nada. Tava pouco se perdendo. Falei, tudo bem. Fazer o quê? Não dá pra... Não, e tem que lutar pra você que tem um grupo que é mais do que um ator, né? Assim, eles não são atores profissionais, né? Eles estão utilizando aquela ferramenta pra se reabitar até, talvez, algum outro queira isso, pra sua vida, mas já sendo normal, é uma coisa bem complicada. Verdade. Carreira artística, eu digo, no Brasil. Não existe mercado pra todo mundo. E ainda com um grande presidente que a gente tem que tá ferrando... Que tá ajudando muito, mas com retrocesso. É. Então, assim, a vida artística no Brasil é muito precária, né? É muito. mas, assim, a família regular toda, eles falam que fazem como ofício, né? Como, assim, como prazer de atuar e eu acredito... Mas eu acredito que seja difícil a frustração deles, assim, porque se é frustrante um pouco pro ator comum, o que... Mas não é pra eles. É, pra eles. É, assim, lógico, vai família, vai ter... Mas eu te falo um negócio, começou a crescer tanto que desde a peça do outro... Sempre vai muita gente, vai familiares, tudo, mas agora tá lutando de gente que... Eu olho na plateia e tem gente que eu nunca vi na minha vida que tá vendo a peça pela primeira vez. E a peça do outro lado do oceano teve duas pessoas que falaram muito bem. Uma foi o Marcelo Coelho que trabalhou na Ilustrada. Ele falou na Ilustrada da peça e outro que falou foi Inácio Loyola Brandão que ficou impressionado pela peça que me deu um abraço e falou que... Nunca tinha visto ele e ele me deu o meu abraço. Que lindo! Eu que queria dar um abraço nele. Ele me deu um abraço e falou que linda a peça dando pra mim entrevista. Fala, pô, o que que é isso? Eu lembro que eu gravei alguns momentos da peça que eu fui que eu me emocionei bastante. Eu pus no Instagram e no Stories na época muita gente me perguntou. Foi uma coisa sempre cheia. Eu falei com o Fernando e falou que está lotado hoje, amanhã. Ele falou acho que não acessa se não me engano. Então, vocês já criaram um público, né? Você faz o que? A apresentação anual? Como que é? Então, a gente tem nossas peças sempre no final do ano. A gente apresenta ou novembro ou dezembro. Agora, nesse ano, não sei se vai ter um vídeo. Não sabe o que vai. Os brasileiros são muito ignorantes. Eu fui no supermercado e uma mulher começou a esbarrar comigo. Eu falei, meu, você tem que ficar um metro no mínimo de distância. O que você quer? Meu, se liga, cara. Os caras não percebem isso. aqui é no Brasil. Por exemplo, você vai abrir um teatro, a fila de gente na entrada vai sentar uma pessoa do lado não vai dar certo aqui no Brasil. É um evento que vai ser um evento que vai... Mas talvez vocês consigam gravar, né? Então, a gente já está gravando as coisas. A gente está pedindo para eles gravarem, mandarem para a gente. Não, tem outra coisa, gravar uns quets, né? Porque vocês fazem skets mesmo, né? Exatamente. Pelo menos foi a que eu vi. Eu fico pensando, eu e a Elisa, que a gente dá a coisa, ah, filma a janela, filma a sua casa. E o pessoal manda para a gente, aí tem coisa de quase, sei lá, horas de filme, aí. Hora de horas de negócio. Então, eu falo, não dá para ver tudo. 15 minutos, 30 minutos, cara, é muito complicado. Tem que dar o recado, porque também o mundo virtual, visual, assim, como internet, as pessoas se cansam rápido, né? Se eu não me engano, tem 10 minutos de atenção, não sei nem como, você vai ver no transito, as pessoas vão te acompanhando. Eu tenho um canal, assim, o gráfico nos 10 minutos vai e depois ele cai vertiginosamente. Então, assim, também não compensa fazer peça de uma hora diferente para a pessoa se deslocar. a gente pensa em fazer 20 minutos. Os esquetes eu acho que vão funcionar talvez até para o visual. Bem, eu nesse dia super, eu fico super agradecida de você ter aceitado o convite. O Bruno me falou de você, assim, a sábado passado que a gente estava, assim, falando, fazendo a reunião da associação, que o Bruno faz parte, é o diretor de marketing. E aí ele falou, fala com o Nícola, e a gente já tinha se falado da verdade no Facebook, já tinha se marcado, já tinha... E acabou rolando muita coisa nesses dois anos e eu estou no Rio e pretendo voltar para São Paulo e a gente vai se encontrar. Ah, legal. Mas eu fiquei super feliz porque hoje realmente é um dia especial e você é uma pessoa que representa muito bem e apesar de ser um ex-afásico, ainda assume o papel de continuar com a jornada, né? de ajudar aqueles que estão chegando e são muitos, não sei... São muitos. São muitos de acidente de carro e de AVC vai aumentar, mas ainda, infelizmente... Mais ainda com o Covid. O AVC tem crescido muito com jovens, é uma coisa chocante. Então, assim... Então, antigamente, o grupo era de pessoas idosas, mas agora, qualquer idade, não foi muito idosa. Então, se a pessoa quiser se a pessoa quiser participar, Nicolas, o que ela precisa fazer? Tem um site? Alguma coisa? Tem um site que é www.serincena.org.br Lá vai se enquadrar tudo, aí vão ligar. Ou se não, eles podem ligar no telefone, WhatsApp, que é 11-3862-7018. Ou se não, eles podem mandar um e-mail pra mim, Nicolas, michola, arroba, serincena. Deixa eu anotar aqui, Nicolas, arroba, serincena.org.br pra gente primeiro conversar tudo e depois a gente vai ver. Normalmente, se o grupo de chat já tá saído, a gente vai abrir outro grupo, mas ainda não abriu, eles já podem entrar no coral, na musculação, no dança, no psicomotor, isso pode, não tem problema nenhum. Legal. Legal. Eu quero ver se no segundo semestre eu já tô em São Paulo, pra gente se reunir. Eu e o Bruno estamos bolando o projeto de marketing pra oferecer pras empresas e uma das coisas que eu gostaria realmente de colocar é a parte da artística, sabe? Porque assim, male-male, fisioterapia, o governo dá, tem os centros de esquiva, mas não tem essa parte lúdica que eu acho fundamental. Então, a gente vai se reunir pra pensar como fazer isso juntos, mas eu quero agradecer muito a gente queria saber se você quer deixar algum recado pessoal. Então, eu queria, se alguém conhece, um amigo, um familiar, alguém que seja de uma empresa, conheça a Serencer, e vê se consegue nos ajudar nesse momento, que a gente está num momento muito cruel pra todos. Então, a gente está atrás de dinheiro pra terminar esse ano ou pra ficar tranquilo pro ano que vem. É, ano que vem, eu acho que a gente consegue os parceiros, mas é que esse ano é um ano excepcional, todo esforço vai ser que eu vi... É, eu vi a live no sábado, distribuí por todos os meus amigos, assim, mas assim, as pessoas realmente precisam se empenhar, né, todo mundo vai ter que se empenhar um pouco a mais esse ano, só pra pelo menos até a gente chegar em outubro, achar novos parceiros, né, sobreviver, né, temos que nos preocupar e sobreviver esse ano. Ano que vem, eu tenho certeza que a coisa vai bem. Mais alguma coisa que você gostaria? Não, queria avisar isso e se interessar, vocês podem entrar agora, o show está no YouTube, se o pessoal quer ver, da Denalove, e tem a minha, o que eu contei um pouquinho da Serencena, a Elisa, a Liliana, a Fernanda Papaterra, a Liliana de Psicologia, a Liliana de Psicologia, a Fernanda Papaterra que é de Fono, e a Elisa que é de Teatro, a gente contou um pouquinho, então é legal, se o pessoal quer ver, pode ver, conhecer um pouquinho do nosso trabalho. O Bruno está falando aqui, pode fazer doações via altros, de qualquer cantinho, ele está, né, então o Bruno vai deixar o contato da Altos aqui para a gente, eu vou pôr esse vídeo no YouTube do meu canal que tem quase 5 mil pessoas, e depois vou distribuir nos outros grupos, e aí eu vou colocar com a sua conta que eu vi lá do Itaú, vou colocar também, e assim, qualquer quantia, né gente, nesse momento assim, de qualquer... só um milhão, um milhão não é nada. Um milhão está resolvido. Estou brincando. Dá 10 reais, dá 20 reais, dá o quanto vocês querem dar, mas para conseguir sobreviver que a gente está no momento. Projeto, né, eu acho que isso é o mais importante nesse momento, a gente priorizar alguns projetos, e esse é, pessoalmente hoje, é um pedido especial da FASIA, a gente veio aqui para poder ajudar a divulgar o que é isso, porque muita gente não sabe o que é. Não sabe o que é. E eu não sabia, só depois de virar a FASIA que eu aprendi o que a FASIA, não sabia absolutamente nada do que a FASIA. Então, eu estou fazendo um trabalho... E eu estava no segundo colegial, sem saber o que a FASIA. Eu estou fazendo um trabalho, o Nicolas, com a equipe da Tabata, sabe a Tabata Amaral? Sim. A deputada federal de educação, eu estou trabalhando com uma assessora dela que está saindo candidata a vereadora. E aí, eu tenho falado com ela que a gente precisa sentar para conversar sobre educação, não só sobre o tratamento, mas sobre educação sobre esse tema. Porque é educação. Você precisa educar a população para entender as pessoas deficientes, no geral. E a FASIA é uma coisa, porque assim, quando a pessoa fala que é uma pessoa muda, surda, a pessoa que sabe fazer a linguagem de livros, a pessoa já sabe. Mas esse intermediário, ainda mais que é um intermediário, que a pessoa pode se recuperar, eu vejo um nível de preconceito, assim, nem é aceito no grupo dos mudos, nem, sabe, é um grupo meio perdidinho, entendeu? É assim que eu me sinto. Então, eu acho que vocês também. eu acho importante esse processo de educação ter a parte de saúde, tratamento, que é o que você já faz na prática, mas que a população saiba o que é isso, o que é a FASIA. Então, a gente vai sentar também com a deputada, com a assessora, e com o governo ainda do estado, se Deus quiser, o ano que vem, porque esse ano eu só quero saber do Covid mesmo. Eu não quero saber nada. E assim, acho até, vou ser muito honesto que você acha até que ele está fazendo um bom trabalho para o São Paulo, na contenção, no que é possível. No que é possível. No que é possível. Mas a gente vai trabalhar para que a gente possa se unir, porque se a gente não for essa voz para essas pessoas, não vai dar certo. A gente vai ser sempre o excluído e o coitadinho, e aqui ninguém é coitadinho, a gente já superou e teve uma segunda chance. Então... Eu posso falar um negócio que eu quero ver? Claro! Que vocês que estão vendo a nossa conversa, que não tiveram a FASIA, tenta ficar com a tua família 10 minutos sem dizer absolutamente nada. Querendo dizer, mas não conseguindo falar nada. Tenta só por 10 minutos para sentir como os sapatos se sentem também quando entram. É... Você sabe que eu, graças a Deus, sempre agradeço o que eu não tive. Mas, assim, dos meus momentos de solidão, eu também, assim, eu sei um pouco, porque, assim, por exemplo, agora, que a gente está vivendo a pandemia e está isolado, eu até estou vivendo melhor, porque eu já vivi isso há três anos atrás. Então, eu sei mais, mas é um abalo psicológico. Então, assim, às vezes, você não tem com quem falar. Você gostaria de falar. Por isso que eu abri o canal para poder falar. Tem vários vídeos de madrugada eu falando. Eu usei o canal assim como se fosse psicóloga. Eu falava para ninguém, às vezes. Eu falava muito. Então, era uma forma de desabafo. se não fosse isso, eu acho que eu me sentiria muito mal. Então, eu entendo, assim, consigo vestir um pouco do sapato de vocês, de quem teve, porque é muito ruim você querer se comunicar. Agora, você imagina, e você sabe, eu fico imaginando, é o que não sabe nem fazer os sinais de Libra, porque, assim, aprende os sinais de Libra para se comunicar, mas aí ele não tem a mão. Vai fazer o quê? Não tem de uma mão só. Então, assim, e não consegue escrever, porque senão... Exatamente. Eu também não conseguia escrever, não conseguia falar, mas entendi a tudo. Falei, pô, muito. Eu acho que a palavra que mais representa é uma agonia, dá uma agonia. Então, as pessoas precisam ter mais empatia sobre o assunto, de escutar, de ter paciência para esperar o outro falar, sabe? Isso é uma coisa muito infalta. Calma, calma, deixa o outro falar, depois você fala. E poder dar tempo para as pessoas falarem com calma, que nem eu fiz a entrevista com a Mila, e aí ela, esqueci, então deixa para ela. Não, não, tem para lembrar. A sociedade está sentindo falta disso, sabe? Exatamente. Precisa disso. Escutar o outro, escutar mais, sabe? A gente, então, assim, eu acho que se o corona pode ter alguma coisa de positivo, é isso. É isso, é. que a gente está podendo mostrar, que a gente já passou por isso, que a gente sobreviveu, e que, sabe, mas que tem um monte de gente que não consegue se comunicar, e que precisa de voz, sabe? Eu acho que é um momento que a gente tem que aproveitar para se mostrar. Então, é. Então, eu agradeço o seu tempo, e estou ansiosa para conhecer a casa do Céu. Aí você vai conhecer. Assim que chegar em São Paulo, assim que passar, que eu acho que vai demorar um pouquinho, em setembro, quem sabe. É, eu também acho. Vou conhecer. E fico muito feliz pelo seu trabalho. Parabéns, viu? Você é um exemplo, e tenho certeza que a sua jornada de vida vai ser deixada um legado muito importante. Parabéns pelo esforço. Parabéns por ter ficado na causa. Apesar de ser um ex-afásico, né? Porque eu conheci uma moça que teve câncer, ela falou, não sei como você consegue ser presidente de uma associação de AVC. Quando eu acabei o câncer, eu não queria nem falar mais do assunto. Eu falei, não tem muita opção. Não tem muita opção. Muito legal. Então, você, porque você já está falando, tudo bem, mas assim, é difícil, né? Você mostrar para as pessoas que vai que vai passar. A pessoa olha para você, não, você não vai acontecer comigo. Não, vai, tem que insistir, tem que fazer. fica tranquilo que vai. Mas é muito legal, eles conseguem melhorar, você sente o que eles conseguem. É que em casa, em casa eles não percebem, que estão com ele o tempo inteiro, não percebem, mas quando eles fazem o ensaio, você vê que está falando uma outra palavra, está se locomovendo, está falando de outro gesto, tal, que é uma coisa que você percebe. Eles não percebem na casa, mas lá a gente percebe. E eu falo, muito bem, tal, é muito legal. Ter o reconhecimento, é isso aí. Sim. Então, está ótimo, Nicos, muito obrigada por hoje, que a gente consiga fazer todo mundo ter consciência do que a fazia, as pessoas tenham mais paciência, e os afados consigam voltar a ter todo o seu direito de fala, suas lembranças de escrita, tudo, e que a arte salve. Calma, a arte salve mesmo. Então, tá bom, querido. Beijo grande para você. Até mais. Até a próxima. Tchau, até a próxima.